Galera, seja muito bem-vindo aí ao canal Will SA. Pra quem não me conhece, meu nome é Will. Eu tô falando aqui de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Tá eu e minhas bebezinhas, coisa mais linda. Cadê? Essa aqui é a Yô, galera. Cadê a Naná? Cadê a Naná, a Naná e o Yô, as mascotinhas? Onde nós vamos? Na Five? Five Below. Five Below. Vamos ali na Five Below. Vou filmar pra vocês aqui lá dentro. Vocês vão gostar muito. Nós vamos procurar ali um suporte pra colocar o celular. Beleza? Tamo junto aí, viu? Aproveita e compra o meu. Vê seu like, se inscreva. Mas aqui não vem do celular, aqui é só o suporte. Você quer qual o celular que você quer? Fala, pessoal. Eu quero o Pro Max. Qual que é? O iPhone? iPhone Pro Max. A mamãe tá vindo ali, deixa eu ver se eu tranquei o carro. Tranquei. Galera, aqui nessa Five Below. Vende de tudo, né, Yô? Vende de qualquer coisa. Você compra, gente. Você pode aproveitar e comprar um negócio de piscina? Piscina. Tô brincando, gente. Vai ficar cuidando de piscina. Fala, galera. Beleza? Como que vocês estão? Pra quem não me conhece, meu nome é Will. Tô falando aqui de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. E se você chegou até esse vídeo aqui, é porque você está se programando pra poder vir até os Estados Unidos. Às vezes você não sabe como preencher a DS, como esse processo todo funciona. Existem muitas assessorias aí que estão cobrando horrores, valores exorbitantes pra poder fazer um processo tão simples como o visto de turista e o visto de estudante. Então, galera, estamos com uma parceria com a empresa no Brasil. No Brasil. O nome da empresa é Suporte Vistos. Não precisa você pagar mil dólares, mil e duzentos dólares pra você poder fazer um processo desse pra você e pra tua família. Tá bom? Então, não deixe ser enganado. Se precisar de qualquer coisa, pode me chamar no direct, tá bom? Que eu vou explicar pra vocês certinho como funciona. O pessoal competente vai te dar atenção. Vai preencher junto com você, via videoconferência, todas as informações, tá bom? Pra você não cometer nenhum erro na hora que você for passar pela entrevista com o consulado, com o consul, tá bom? Então, não se deixe ser enganado por falsas assessorias que cobram valores altíssimos e na hora de te atender, na hora de fazer um bom atendimento, eles vão e não te dão a verdadeira assessoria como você deveria ter na hora de você se preparar pra poder passar numa entrevista no consulado, seja no estado que for, tá bom? Então, aguardo vocês, grava esse nome aí, ó, Suporte Vistos. Tamo junto, gente. Um abraço. Vamos esperar, mamãe. Ó como que tá o solzão, gente. Ó que lindo. A patroa vindo ali. Ó o carro, mano. Gente, vende tudo o que você quiser, gente. Vende até... Um beijo. E, ô, você viu o tanto de bala que tem aí? Doce? Ó, galera. Eu peguei esse, ó, esse. Peguei esse aqui, ó, que é de rotação. E peguei um desse aqui, ó. E, gente, o que a gente pegou foi uma LOL. LOL. Um 5 suprais. Também. Tudo 5 dólares, né? Dois guarda-chuvas. O que mais, filha? Um negócio de coco. Um shampoo, né? É, shampoo de coco. Esse pra você, né? Aham. Pra mim, é igual que a gente tá. Você é de cachorro, certo? Um docinho de anel. Um docinho. Isso, isso, no Tik Tok. Isso daqui é pra você. No Tik Tok, tipo macarrão, só tem de doce. Gente, isso aqui, sim. Doce 5 dólares, incrível, né? É. Do Brasil, meu caro. Olha o Pop Oreo, ó. Mãe, eu vejo que eu vou levar. Ó. Hein, Thelma? Pipoca de... Pipoca de Oreo, ó. Herschel's. Gente, olha esse docinho lá no Brasil. Eu vi que era... Esse aqui é 2,50. 2,50, 2,50. Pai, eu amo essa barra. Ai, mas tá... Leva um... Ah, que vida que você gosta, ó. M&M, ó. Esse aqui é... Esse aqui é esses doces. Minha filha, não. Eu tô tão bonita. Ó. Eu amo... Eu amo essa barra. Mãe, é. Eu amo essa barra. Se liga esse aqui, ó. Ah. Snickers. 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 Vou levar dois... Leva quatro, vai. Quatro Snickers. Snickers, gente, ó. Tem esse Twix também, ó. Twix, dois... Do 2,50. Você gosta disso aqui, ó, Rana? Twix? Twix, gosto. De Oreo, né? Vou levar um, tá? Ó, KitKat. Tudo... Tudo 2,50. 2,50. Não, esse daqui come. Então, olha o que a gente vai levar. Olha, gente. Bola? Sem bala. Pode levar essa barriga. Olha, gente, as balinhas. Deixa eu mostrar esse aqui, amor. Gente, essas balas no Brasil é uma fortuna, mano, ó. 1,50. Ó, gente. Bala. Tudo quanto é tipo, ó. Bala. A bala é quanto? 2 dólares. 2. 2 dólares, ó. Ó só. 2, 2, 2, 2, 2. O que será? Ah, é tipo uma... Candid. 2 dólares. 2. 2 dólares. Entendi tudo, gente. Tudo, ó. Ó o fone que você queria, ó. Ó os fone, ó. 5 dólares. Tudo 5, gente. Lá, o paquinho que você viu, nós pagamos, né? Tem que comprar de fio, lembra? É 2. 2. Anelzinho. É 2 anel, eu vi lá na escola. Tá, toda semana que vem você não tem aula. Depois eu não encontro. É. Ah, ó. Ó, Tela, essas caixinhas de Bluetooth, não é? É. Oi. Ó, gente. Será que é 5 dólares isso aqui, Thelma? Tudo aqui é 5 dólares. A maioria, né? Ó lá, ó. Gente, ó. Ah, isso aqui. Color, leather, high quality sound. High quality sound. Olha só, gente. 5 dólares isso aqui, mano. 5 dólares. Tem preta, será, amor? Tem o quê? É tipo aquelas caixinhas de som, não é? É. Não é aquelas ali, ó? Vou levar dois desses. Aí, esse sapatinho é muito bom, né, pai? Muito gostoso, né, filha? Muito gostoso. Não, não. Aí, ó. Médium. 2,49. 4,49 o grande. E tem esse aqui, ó. Que é pipoca, ó. Doritos. Olha o preço ali, ó. Olha o preço. O médio é 2,49. E o grande, 4,49. E tem uns pequenininhos. Pega uns desse aqui, ó. Pega uns 4. É. 2 por 1. Pega 4. Gente, você pode falar de casa. Quanto? Um terreiro. 2 dólares. 2? 2. 2 dólares, gente. Cadê? Ó. 2. Ferreiro G2. Gente do céu. Pega dois desses, ó. E tem um raparelo também, ó. 3. Olha, ó. Segura aqui. Pega dois desses pra levar, só. Vambora, amor. Vendo aí, gente, ó. Gente, ó o Kinder Ovo, ó. Kinder Ovo, 2 dólares. Ó só. Kinder Ovo, ó. 2 dólares. 2 dólares. As bolsas, ó lá. Uma por 5. Bag. Ó os loquinhos, tá? Como eu te falei, ó. Isso aqui é 5 dólares. Ó, 5 dólares. Ela vai fazer um vídeo. Mas eu não quero fazer hoje. Gente de 19, eu vou levar. Não, mas que cheio. Eu vou levar uma dessa aqui, ó. Sereja. Peguei uma dessa de sereja, ó. Olha a tua, Sérgio. Vambora, mãe. Vambora. Que cheio isso aqui. Mas eu não fico. Vambora. Vai, galera. Passando. Tá listo aqui. Agora vamos levar as coisas. Vamos lá, filhas? Passando a pessoa. Pega aí. Vamos, amor. Vai ajudar. Me ajuda. Não, me deixa essas coisas aí, filhinha. Pega lá, ajuda a mamãe. Não, filha. Pega lá, ó. Vamos lá. Vamos. Pegou tudo? Não, mãe. Está pesando. Pega aí, só nenhuma pessoa. E aí 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 Só que você vê eles confia tanto em você que passa tudo Onde nós estávamos lá gente ó Vai pelo E aí E aí E aí E aí E aí Ai gente Que é só loucura Um mais doido que o outro Vamos lá Então esse foi o vídeo galera Deixa seu like Se inscreva no canal Compartilha com seus amigos Aperta o sininho Chama o vizinho Chama a galinha Chama o pato Passa para o papagaio Para todo mundo Tá bom Compartilha com seus amigos aí Tamo junto Fui Família buscar pé Acabou de terminar as compras Vamos embora Buscar pé na América Tamo junto galera E aí